Eu tô com o Márcio Júlio, o Cueio, o mais famoso com o Cueio. Ô Márcio, vamos falar. Vou pôr aqui o microfone, Márcio, você vai falando com o Jax aí. Você vai falar lá, Jax. Boa noite, Márcio, tudo certo? Boa noite, tudo bom? O cara tá dormindo, né? O Cueio, só porque eu tô longe, né, cara? Só porque tu tá longe, né, te botaram nessa filha, né? É, eu chego perto e ninguém fala nada disso, né? Ah, viu? Você viu? O seguinte, Márcio, o Cris falou o seguinte, ó. Que 5 mil reais em você contra o Dema, fechado? Depende de como é que o Dema vai estar com a reação dele, né? A reação é alta, arrisco, arrisco. Vou arriscar, vou fazer um zero de reação. Um zero de reação? E aí, Márcio? Na verdade, o Dema, nós estamos o seguinte, já tá 1 a 0 pra mim, né? Verdade. O desafio é eu e ele agora. O Dema falou que é revanche agora. É revanche? É revanche, Márcio? Não, na verdade é revanche. Se eu perder essa, fica 1 a 1, né? Mas não tem que perder, né? O Paulo não nasceu 4x4, né, meu? Tá, eu vou desacoplar, só a tração traseira, então. Só a traseira, tu vai com ele? Digo, conto o negócio que ele gosta. Ó, ele falou que só vai ter traseira pra ti. Não, ele fica tranquilo, que se for pra pôr 4x4, eu também põe a pagueira dele. Olha, rapaz, é pra montar, cara? Vamos 4x4? Sabe que o homem é sangue no joio, né? Não, deixa o projeto pra nós, então eu posto tudo pra você. Você já sabe tudo, né? Tá, e aí? 5 mil? 5. 5 mil mais. Meu Deus. Pessoal, que loucura. Olha o tamanho da cagada. Olha, escuta aí. Pode falar. Antes dos 5 mil, parabéns pela audiência aí que tá forte, né? Tá legal pra caramba. E é fácil ele sonhar, eu queria sonhar eu, né? Porque eu não corri nenhuma até agora. Ô, ele tá correndo já? Ih, tá correndo desafio? Tá correndo, Patrion. Tá correndo. Não me faça isso, meu irmão. Não me envergonhe na pessoa. Pô, louco, né, Cris? Ó, ele falou que esse é o esquema. Tu tá achando que ele tá morto, ele falou. Ele não tá. Ah, eu sou fã dele pra caralho, bicho. Cê é louco. Vai ser uma honra acelerar com ele. Ô, louco, como é que é, viu? Se eu perder pro rei, tá tranquilo, né, meu? É melhor perder pro tantra campeão, né, Marcio? Nada. A vida não é feita de vitória, Pia. Vamos torar o pau, se Deus quiser. Que vença melhor. Que Deus proteja nós, nosso passado. Todos os caras que foram convidados vão ter que andar em dupla. Não tem nada sozinho, viu? Ih! Para, Pia. Todos os convidados têm que andar em dupla. Não tem nada sozinho. Ah, já fala pro Márcio aí que eu vou correr contra o meu filho, né? Que eu não sei dizer se você sabe. Ó, o Christian vai desafiar o Cris. Não, vai ser sorteio. Vai ser sorteio. Não, mas vai ser sorteio. Liga pro Gustavo aí já também. Viu? Quem pegar o Dema que tá fodido. Ué, ué, correu, Márcio? Tu correu, Márcio? Agora fica sorteio e... Fica sorteio não, é o CPI, já era. Não tem nada a ver com o Dema. E o Dema é um problema. É o Márcio e o Dema. É o Dema é um problema. É, viu? Viu? E o outro. Nós dois vamos tirar o pé, sabe disso, né? O resto do público tá indo pra ver dois carros com eu, um dado voto, hein? Então tá feito o desafio, tu e o Dema, cinco mil? Tá feito o que eu já falei, rapaz? Quatro, ainda mais que o Cris que vai pagar ainda. E eu pago mesmo, com gosto. Ele me pegou quatro mil de uma vez. Ah, é, pois nós fizemos lá em Londrina, quatro puxadas. E eu falei, vamos milão pra ter graça. Aí ganhei as quatro dele. Atirando a brincadeira aí, a parte, é, muito legal saber que a 42 agora tem pista, né? Oh, que massa, né, bicho? Obrigado, Márcio. Que complexo, Márcio. Coisa grande, hein? Tamanho da cagada, Pia, vamos fazer. É, não, legal pra caramba. Parabéns, Dema, pela iniciativa aí, pra nós ter mais segurança também. E vamos lá, né? Vamos acelerar aí, né, em Pitanga agora. Legal, Márcio. Obrigado. E agora, sabe com quem nós vamos falar no ouvido, Márcio? Gustavo Bala de Prata. Nossa Senhora, ele tá louco. Ei, Márcio, eu tô vendo que eu vou derreter o palo antes da Armagedom, bicho. Eu vou ter que abrir esse motor e fazer tudo. É o que todo mundo tá querendo chegar, Dema. Meu Deus, bicho, que loucura. Márcio, eu vou te passar um pouquinho isso aqui. Chegui, te falamos com o Márcio Fulho. Agora eu vou pegar aqui Gustavo Bala de Prata. E aí, Gustavo? Meu Deus, né? O Coelho quer pegar o Dema. Todo mundo quer pegar o Dema. Mas agora, o Dema quer ter que pegar. Boa noite, Gustavo. Boa noite, galera. Boa noite aí, o Dema. E daí, Pia, bom dia. Como você tá? Bom dia. Bom demais, graças a Deus a vocês aí. Meu Deus. Jóia, né? Oi? Ei, Cris, tudo bom aí? E aí, tudo certo? Deixa eu te falar. E aí? Preparado ou não? Só que assim, o Márcio já desafiou valendo 5. Menos de 5 não entra no jogo. Já falaram aqui. Pia, já vai pra 10. Se ele quiser. Fazer um financiamento aí na corrida. 5 tá bom, né? Vai que eu perco, dói menos, né? 5 também. Gustavo quer 5 também contigo. Meu Deus do céu. 5 também contigo. E aí, e agora? É um 2, já tá. Pelo amor de Deus, Geraldo Boeno, venha só. Ô, Dema, você vai ganhar mais que no Armagedon, velho. Que loucura. E aí? Paulo, já era. O maior prazer. Se o Dema quiser, a gente acelera sim. O maior prazer. Vai ser uma honra acelerar com uma pessoa que nem ele aí, multicampeão, né? Meu Deus do céu. O maior prazer. Que festa bonita vai ser, né, Gustavo? Meu Deus. Vai, vai ser muito legal. Ali, o Saúl 42 vai pegar fogo sábado. Gustavo, obrigado. Era uma passada. Até pra falar, vou dar 19 aí. Que dá pra última edição, né? Que acontece dia 27 agora, dia 26, né? Sim, com certeza. Ó, e... Teremos aí... E o seguinte, né? Que o público apareça em peso aí. É. Pode falar. E eu tô sabendo já que José Mário Dema talvez vai estar dia 26 na Speed, na última edição do No Prep. Rapaz, se der certo, nós vamos estar lá sim, com certeza. Cris Júlio, mais de julho também. Opa, é seu nome também. Ô, Dema, se você vir, eu ajudo você com as custas aí. Pode vir. Aí, ó. Ó, os caras ficam lendo. Ô, Gustavo, nós estamos querendo saber o seguinte, ó. Eu vou ir de Fred Mercury, tá? O Túlio aqui vai de Vovózona. O Enorme vai de Elvis Presley. E assim, consequentemente, porque é a festa da fantasia. Eu vou do Dema. Vai do Dema? Tá. E você, Gustavo? Você vai vestido de batata? 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 Atos, você. É o bullying. Você vai batateiro, é? É o maior produtor de batata do Brasil. Ô, ô. Eu apelidei ele de batata. Maior nada, é louco. Eu apelidei ele de batateiro. Eu apelidei ele de batateiro. Ô, o Cris falou que foi ele que é apelidou de batateiro. O Cris é apelidou de batata mesmo. Ô, batata. Ô, Gustavo, obrigado, tá? Então tá fechado. Obrigado. 5 mil real teu e 5 mil do Márcio. Ou aquele que perder, leva o 5. Meu Deus, Piazza. Vocês são... Perder, paga, né? Perder, paga. Se for, vai perder, leva o 5, então eu nem vou. Eu engole o choro e acabou, né? Eu já passo 5. Obrigado, Gustavo. Eu engole o choro e acabou. Valeu, Gustavo. Um abraço. Boa noite. Bom, falamos com o Gustavo Mutinucci aí também. Que loucura é isso, né, Arlindo? Legal, joia. E começa a pegar preço assim mesmo. É? Tá?